André, então, como que foi essa tua experiência nessa terça-feira? O que que você viu aqui perto da sua propriedade? Tava tratando os bichos de tarde, daí vi que a galinha começou, né, pra lá e pra cá meio correndo, eu vim olhar, vi um negócio de longe, não vi bem o que que era, né. Peguei o celular com o zoom, puxei, puxei e consegui ver, daí eu achei que era um gato, mas quando eu fui chegando perto, vi que ela era maior, daí não quis chegar muito perto, sabe, fiquei mais longe, daí bati umas fotos, mas, daí quando eu cheguei, ela subiu, subiu, dejentou pro mato, não deu uns 15 minutos, ela desceu de volta e desceu pro lado da Sânia. Então foi duas vezes que você viu ontem, no final da tarde? É, umas 5 e meia e daí umas 6 e 15, né, já tava meio meio desconhecido. Mas era um animal grande, como que era? Grande, ó, grande, bem grande. E não tava sozinha, tava acompanhada? É, mas só que eu não consegui ver bem o que que era o outro, que era menor. Mas devia ser alguma coisa dela, né, porque, pra tá bem pertinho. A gente já tem relatos aí de outras propriedades aqui no interior de Pato Branco falando sobre a presença de uma onça e tudo mais, você já tinha ouvido falar sobre isso ou não? Não, não. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Não tinha visto. E como que fica o sentimento, assim, de... Ah, um pouco até de medo, né, porque a gente não conhece bem como é que é o bicho, né, e daí fica até ruim pra gente, né, perto de casa, com criança, bicho e tudo, né. Senhor Itacílio, então, o senhor comentava que essa não é a primeira visita ou movimentação de um felino de grande porte na propriedade. Não, já diversas vezes já apareceu que a gente viu esse felino, essa onça, no caso que a gente fala, né, talvez não seja, mas a gente fala que é uma onça. Mas quando a gente tinha a horta do outro lado da propriedade aqui, tinha, já apareceu diversas vezes. Ontem apareceu ela com um filhote aqui perto da, onde tem as bezeiras, e ontem à noite, na hora de você... Estava se recolhendo por dentro de casa, estava escurinho, ela apareceu de novo. Então, a preocupação nossa não é por ela andar aqui. A preocupação é a, às vezes, atacar uma bezeira, um bezeiro, principalmente bezeira, né, o bezeiro ainda vai, né, mas a bezeira já é propriedade da ave de leite, né, e não de carne. E como que tá aí a rotina? Vocês estão mantendo a rotina igual? Tipo, o gado no pasto, a família trabalhou normalmente? A gente, a única coisa que é de manhã cedo, que a gente levanta pelas 5 horas pra trabalhar, então, um cuidado diferente de manhã cedo. Então, você já cê na luz, já vai de lanterna, já se preocupa mais, mas durante o dia a rotina é igual. O gado vai pro pasto, sempre tem alguém por perto cuidando, principalmente pra não deixar atacar o bicho, não é pra pegar, não é pra matar, não é pra ajudar nada. É pra não dar prejuízo na propriedade, pelo menos. E pra população ter uma ideia, a sua propriedade da distância do primeiro bairro, que é o industrial, é quanto aí? É, dá 1.800 metros que o industrial, 1.200 metros que o São Vicente, então tá na cidade, praticamente. O que preocupa realmente, não é ela atacar o bicho, é a família. Tem crianças que às vezes vêm passear aqui, então, pode acontecer. Vamos dizer assim, ah, não acontece, então não vamos esperar acontecer, vamos tomar uma precaução antes.